Bem, meus amigos, o Campeonato Brasileiro já começou, mas na verdade a gente fica na expectativa de um time, por exemplo, que nem o Corinthians, que está fazendo contratações, de como vai ficar essa equipe lá pelo, lá pelo, no comecinho do segundo turno, vai. Imaginem os senhores que a dupla diária do Corinthians pode ser o Emerson Schick e o Adriano. Emerson Schick e Adriano já jogaram juntos no Flamengo, mas é verdade que começaram lá, começaram jogando juntos no Flamengo e fizeram, tiveram uma excelente participação e se entenderam muito bem. Isso sem falar que o Edson já vai estar mais descansado, já vai estar dentro do corpo dele, já vai estar acostumado com o calendário aqui do Brasil e não mais com o calendário europeu, então quer dizer que ele vai estar mais ou menos, né, muito bem fisicamente, sem contar outros jogadores que estão chegando e a qualquer momento podem se surpreender. É o caso do Sidorff, né, que todo mundo acredita ainda que possa vir para o Corinthians. Enfim, o Corinthians promete ser um dos favoritos para a disputa do campeonato, mas não começa como sendo, não pode ser apontado como favorito, como começou ano passado, depois começou o campeonato, né, derrotado na Libertadores, é verdade, caiu fora dentro do Flamengo, mas tinha um elenco brilhante e o técnico ainda o Mano Menezes. Então o Corinthians ganhou praticamente os cinco primeiros jogos, né, e pulou na frente da tabela e nunca mais saiu de entre os quatro primeiros colocados. Se não me engano, até que tem outros três primeiros colocados. Eu não sei se vai ter uma brilhante participação esse ano. Eu não acredito, porque o time mudou muito, né, e precisa ter alguns acertos. Por exemplo, não dá mais para ficar com o Júlio César, né. O Júlio César é brincadeira, de mau gosto. E para o lugar dele, já está sendo visto o Renan do Havaí e também o Cláudio Bravo. O Cláudio Bravo é o goleiro do Chile, goleiro chileno, Cláudio Bravo, que está jogando o Real Sociedade da Espanha. Então o Corinthians promete, promete um super time, um super time, mais ou menos lá pela metade do campeonato. Vamos aguardar, né. Afinal de contas, quem é que não quer ver? Emerson Sheik, Adriano Iliedson no ataque do Corinthians, por exemplo. E tenho dito!